Nesse vídeo, veremos como o Dora busca, armazena e entrega dados para os usuários efetuarem suas análises. Chegou a hora de ver o cerne do conceito na prática. Para esse exemplo, iremos utilizar duas conexões de banco de dados. Aqui estamos vendo a estrutura de configuração de conexões do Dora, onde podemos ver que temos um banco de dados chamado FIM.br. Ele está atrelado a uma instância MySQL. Aqui está a URI dela. E essa base de dados estará armazenando dados inventados por nós de transações de cartão de crédito no Brasil. Também utilizaremos a conexão dessa base chamada FIM Global, que está vinculada a uma instância Oracle. que, por sua vez, também terá dados inventados, mas de transações de cartão de crédito no exterior. De volta ao nosso notebook Python, iremos fazer uma simples consulta à tabela de cartões existente no banco de dados FIM.br. Portanto, iniciarei com o MatchCom SQL. e irei utilizar o parâmetro "-v", de verbose, para vocês poderem ver as informações referentes ao uso da cache de dados. A única diferença de uma Query SQL qualquer e uma Query executada através do Dora é a necessidade de se identificar, ou melhor, informar, o nome da conexão antes do esquema. Nesse caso, FIM.br. Irei limitar o Resulto 7 a 10 registros para não ficar com a tela tomada de dados. Notem que, como a mensagem avisa, a tabela em questão não existe ou está desatualizada na cache. Portanto, os dados deverão ser recuperados do banco de dados. Cada tabela pode ser configurada com X dias para o seu time to leave na cache. Enquanto a Query é executada, vamos abrir o console das Step Functions para ver o que está sendo feito. Step Functions. Aqui temos uma execução running. Essa é a nossa execução. O processo de recuperação dos dados, ele é composto por várias pequenas funções lambda. O dado é avaliado na cache, a conexão é aberta, os dados são recuperados, o resultado é transformado, o merge é feito com os dados que já foram previamente carregados, só então é atualizado o catálogo e os dados são retornados para o usuário que fez a execução. Tudo feito de forma automática. Devido à forma como o Dora foi arquitetado, nós temos uma escalabilidade virtualmente infinita na hora de consumir grandes volumes de dados. Digamos que o dataset que buscamos tenha 2 milhões de registros. A solução irá fatiar esse volume de dados de acordo com o batch size informado no setup e o número de conexões simultâneas que o administrador do Dora disponibilizou para esse banco de dados. Cada fatia será então processada em paralelo por uma lambda rodando Spark. Assim, podemos, por exemplo, ter 20 ou 50 lambdas rodando em paralelo, garantindo que mesmo o maior dataset seja processado. Talvez o fator mais interessante quanto ao fato dessa solução ser serverless é que estimamos que as primeiras 20 mil consultas do mês tendem a não gerar nenhum custo de cloud para a recuperação dos dados. De volta mais uma vez ao notebook. O processo todo durou cerca de 100 segundos, o que pode parecer muito, mas lembre-se, isso ocorre apenas na primeira vez em que uma tabela é consultada por qualquer usuário. Se acessarmos o serviço do S3 no console da AWS, poderemos ver que a nossa tabela foi criada na cache. Aqui temos o banco de dados fimbr, esquema fim, tabela cartões. E aqui todas as versões dos seus dados, inclusive a nossa de hoje. Se executarmos a mesma query novamente, poderemos ver que agora a mensagem diz que os dados em cache já estão atualizados e o tempo de resposta é muito menor. É possível que tenhamos uma situação em que, para executarmos uma análise específica, precisamos consultar os dados de uma certa tabela, mas não como eles estão agora, e sim como eles estavam há alguns dias atrás. E aí? Como podemos fazer isso? Voltamos do tempo? O Dora possui uma funcionalidade de versionamento dos dados que nos permite efetuar tal consulta. Vou criar um novo parágrafo. Ao executarmos o comando history, sob a nossa tabela, ele leva um tempinho para criar a estrutura de versionamento dos dados. Pronto. Podemos ver todas as versões existentes para a nossa tabela cartões. Digamos que o que nós queremos são os dados referentes a essa estrutura no dia de ontem, mais recente de ontem. Portanto, a versão do dado número 13. Então, basta, nós criamos aqui um novo parágrafo, SQL, copiar essa mesma consulta aqui de baixo, e adicionar o comando f off, vou chamar de V13. Aguardo mais um momento novamente, enquanto o Dora vasculha dentro da nossa estrutura, quais são os dados que estão na V13. E aqui está. É possível também consultar até mesmo várias versões do mesmo dado em uma mesa query, e assim comparar os resultados. Importante se dizer que raramente uma análise de dados fará uso de informações oriundas de um único banco de dados. Portanto, vamos deixar as coisas mais interessantes. Eu irei abrir esse notebook que havia preparado anteriormente, para aqui podermos ver uma consulta, onde tentamos recuperar dados de clientes e seu comportamento com cartões de crédito. Aqui está. Nessa query, utilizamos o arquivo JSON, que havíamos carregado anteriormente, como base para as informações de clientes. Cruzamos com a tabela de transações do banco de dados FIM Global, que é um banco de dados Oracle, mais duas tabelas do banco de dados MySQL, FIM BR. Ao executarmos, vocês podem ver que todas as origens são avaliadas contra a Cache. Como já efetuamos queries nas tabelas, todos os dados estão atualizados, e, portanto, a consulta não é estendida até os bancos de dados. E aqui está o resultado. Um result set, cruzando dados de três tecnologias diferentes, sendo dois bancos de dados e um flat file, tudo como se fosse um único grande database, utilizando apenas a SQL em um tempo baixíssimo para o retorno dos dados. E isso é tudo por esse vídeo. No próximo, veremos como podemos trabalhar com os resultados das nossas análises, integrando com outras soluções. Até o próximo!